Vamos conversar com o Augusto César, que traz informações do setor policial pra gente, porque a madrugada foi movimentada no setor policial aqui em Paranaguá e a gente teve uma situação bastante grave em uma empresa aqui da cidade, né Augusto? Conta pra gente em detalhes aí essa ocorrência policial. Exatamente, Diana. Parece notícia repetida, mas não é. Isso porque alguns meses, acho que não faz nem um mês, Diana, que nós tivemos uma situação bem parecida e bem próximo ali onde esta situação aconteceu. Bom, vamos aos fatos, então. Era por volta de três horas da madrugada quando vigilantes que estavam ali fazendo a ronda em uma empresa que fica situada ali na região da Serraria do Rocha, foram surpreendidos aí, três vigilantes foram surpreendidos por dois indivíduos que estavam armados, estavam de posse ali de arma de fogo. Na sequência, eles acabaram rendendo esses vigilantes e os colocando em um container, no interior aí de um container. Na sequência, eles, de acordo aí com informações das vítimas, eles relataram que o objetivo deles ali dentro desta empresa não seria levar pertence de ninguém, né, pertence pessoais, mas sim cabos elétricos. E foi o que eles fizeram, então, aí durante a madrugada. Bom, fizeram toda a ação criminosa e fugiram do local. Pela manhã, Diana, quando as pessoas ali que trabalham nesta empresa chegaram, né, para iniciar aí o seu turno de trabalho, puderam constatar que esses vigilantes, né, estavam ali presos dentro deste container. Eles contaram toda a situação, como foi, abriram ali o sistema, né, de câmeras de monitoramento e puderam perceber que esses indivíduos fugiram em um veículo de cor vermelha, levando vários e vários metros aí de cabos elétricos, além de nove lixadeiras. Em seguida, as equipes da Polícia Militar foram acionadas, compareceram no local, registraram o boletim de ocorrência e as autoridades policiais agora passam a investigar mais este caso de roubo que aconteceu ali na mesma região, bem próximo, como eu já falei lá no comecinho do link, a uma outra empresa que também aconteceu uma situação bastante parecida. Então, é mais um registro, né, de uma situação do setor policial que acontece aí durante a madrugada, desta vez na região da Serraria do Rocha. Tá certo, Augusto. Agora, momentos realmente assustadores para esses trabalhadores que ficaram presos ali, reféns nessa situação, nessa ocorrência. É realmente bastante grave a situação aqui em Paranaguá, né? Exatamente, Diana. Eles estavam ali trabalhando tranquilamente, né, como ocorre diariamente, né, fazendo a ronda dentro da empresa e, de repente, foram surpreendidos aí por esses indivíduos armados, né, bastante agressivos ali, trancando eles dentro de um container, dentro de um container, perdão, realmente para esses trabalhadores fica aí um certo trauma, né? Afinal de contas, o receio de uma situação parecida, de que uma situação parecida venha a acontecer ali no trabalho, né? Uma situação realmente bastante aterrorizante que esses vigilantes, esses seguranças acabaram passando na madrugada de hoje. Augusto, vamos torcer para que sejam só as duas, para que a gente não volte a trazer mais uma situação como essa aqui nos nossos programas. Obrigada pela participação, viu?